Muito bem, Dona Mari, vamos direto para o nosso reality que está bombando cada vez mais, afunilando aí essa briga acirrada. Fernando Moraes, cinco candidatos, um resumão do que aconteceu aí, próximo de completar 48 horas, chefe. Pois é, meu querido Israel Espíndola, Mari Verdam, voltamos ao vivo do estacionamento da Lojas G, ao vivo aqui no nosso TVC agora. Meu querido Israel, falta pouco, hein? Meio-dia, 21 minutos, falta pouquíssimo para 48 horas. Nós começamos este evento na terça-feira, terça-feira, uma e meia da tarde, o evento começou uma, mas o pessoal subiu nas motos uma e meia. Então, a gente conta a partir desse horário. Então, o evento começou na terça, sim, já estamos na quinta-feira. Tem gente que passa aqui e fala assim, escuta, começou ontem? Começou hoje? Não, amigo. Começou terça-feira. E os nossos guerreiros continuam aqui, firmes e fortes, contra tudo e contra todos, estão ali nessa guerra emocional. Vale lembrar, meu querido Israel, que na última participação nossa aqui no TVC agora, a nossa querida colega, a Maria Helena, que estava naquela moto atrás de mim, à minha esquerda, então ela desistiu. Ainda na participação ao vivo, ela comentou que ela não estava bem, estava querendo descer. Sim, ela desceu com 46 horas e 20 minutos de prova. Ela abandonou a prova, ficando um pouco mais fácil para os nossos guerreiros que seguem por aqui. Seguimos por aqui com a tia Dani, aqui ao fundo. A tia Dani aqui ao fundo e a torcida da tia Dani aqui. Pessoal se revezando. Ao lado nós temos o nosso querido Reginaldo, o Cabeça Verde. É o nosso querido Tchutchuca. Mas tem muita torcida. Silvano e a sua torcida que está aqui, está em casa, está no pensamento, está no coração. Sempre nosso querido Silvano. Por aqui também a Marileia. Marileia. Torcida da Marileia por aqui. Inclusive o pessoal traz aqui já sombreiro, guarda-sol e fica aqui a tarde inteira. Outros trazem uns suquinhos para aguentar a madrugada. E o nosso querido, mais conhecido como... Buguinho. Buguinho, buguinho. É o buguinho. Então, nós temos aqui cada... Aliás, brincava eu dias atrás que cada um aqui tem um apelido. A gente sabe de alguns, mas não sabe de todos aqui. Israel, vamos completar agora 48 horas de prova. E nas 48 horas de prova, nós teremos aqui uma gincana especial. Comemorando as 48 horas de prova. E essa pilha gigante aqui de produtos. Tem produtos aqui embaixo, tem produtos aqui, tem produtos guardados ali. Tem os brinquedos. Cadê os brinquedos? Estão por ali também. Então, tudo isso aqui foram doações de pessoas que amam demais essas pessoas que estão aqui. E que amam demais também o ser humano. Porque todos esses produtos serão doados às entidades assistenciais. Então, a gente agradece mesmo a cada um que fez a sua contribuição. Com certeza, de alguma maneira, você vai estar ajudando as entidades assistenciais aqui de Três Lagos que tanto precisam da sua ajuda. Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, completando 48 horas, nós teremos um bônus especial das 48 horas. E aí, nessa gincana especial, teremos algo que vai dar um help aqui para a turma durante mais algumas horas de reality show. Essa ronda é minha. Nós esperamos, pelo menos, bater 73 horas. Na última edição, 72 horas. Então, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos próximos de bater as 72 horas. Então, uma da tarde de amanhã, uma da tarde de amanhã, estaremos completando 72 horas. Todo mundo aqui está firme. O pessoal do Leitura e Saúde sempre verificando os sinais vitais, orientando aqui também a estratégia com respeito à alimentação. Então, o pessoal está firme aqui, está todos bem. Então, esperamos que, pelo menos, chegamos às 72 horas do ano passado e possamos colocar mais alguns minutos em cima dessas 72 horas. Israel, antes de agradecer o espaço aqui, por você, pelo amor, gentilmente cedido, para a gente falar do nosso reality show, essa ronda é minha. Eu quero agradecer também a Megatec, Ener3, Croa Sonho, Morena Mulher, Amigão Supermercados, Pelegal, Gingim Culinária Asiática, Frutas Lagoa, Márcia Carli, Mega Real, Passos Calçados, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Vidro Box, Bom Bife, Decor Colors, Brasil Shop, Construções, Shopping do Pão, Feministore, Ótica Especializada, Rumacar, Lojas G, Leitura Saúde, Suco Prats, Multisserve, Birigui Soluções, DMS Fibra e Ronda Moto3. Seguimos por aqui, meu caro Israel Espíndola, junto com esses guerreiros, por mais o tempo em que eles decidirem. É com você, meu querido. Fernando Moraes, você não tem a dimensão de como está bombando as redes sociais, a cada participação, a inserção durante o RCN Notícias, durante o TVC Agora, no Instagram, no nosso portal que está transmitindo. Cada vez que eu saio às ruas para fazer uma reportagem, as pessoas me pedem. Saiu? Como é que está? O que está acontecendo? Mandando WhatsApp. Mandando WhatsApp também. Obrigado, Mário Verdam. Então, a gente segue nessa adrenalina, levando todas as emoções. Enquanto a última candidata desistiu, estávamos ao vivo, inclusive com imagens aí do Rearte, transmitimos ao vivo aí a desistência dessa guerreira. Tem que parabenizar ela, tem que parabenizar. Não é menospreza, não. Foi uma guerreira, suportou 46 horas. Gente, é difícil suportar as interpéries aí. Toda noite, né, Mário? Estou indo aí para acompanhar. É calor. Você imagina isso durante o dia. Pois é, Israel. Isso é muito complicado. A gente sempre fala, né? Eu e o Fernando estávamos conversando lá e falamos para quem está passando lá e está vendo o pessoal sentado, fala Ah, eu ganho. Ah, eu fico aí. Mas não é fácil ficar 48 horas em cima de uma moto. Gente, sem dormir, comendo e bebendo, né? Ali nas paradas que são de 8, 10, 12. Não tem um tempo estimado certo aí para as paradas. Então, você já sabe que não é nada fácil. Mas o sono e aquela postura lá, eu acho que é o que pega, Israel. Vamos liberar aqui o nosso diretor de produto que está nos ouvindo lá. É o seguinte, Fernando. Todo mundo quer saber. Nós vamos para o intervalo, depois tem a casa e a sua. Aí você volta só para deixar aquela cerejinha do bolo no TVC agora. Porque o TVC já está ficando final. E assim que acaba aí, é direto no portal, tá bom? Obrigado, Fernando Moraes. Daqui a pouco o Fernando volta aí, trazendo aí os últimos fatos, né?